O meu batalhão A Bela Estácio, Oswaldo e Salgueiro Todas de respeito quando pegam seu pandeiro Agora vou apresentar o meu batalhão Uma bateria que não linda sopa não Agora vou apresentar o meu batalhão Uma bateria que não linda sopa não Umas criolinhas, bons portugueses Tudo da pontinha, quero ver de uma vez Umas criolinhas, bons portugueses Tudo da pontinha, quero ver de uma vez Vou apresentar o meu batalhão Uma bateria que não linda sopa não Vou apresentar o meu batalhão Uma bateria que não linda sopa não O meu batalhão que não linda sopa não O meu batalhão O meu batalhão que não linda sopa não Mas quando a mulher não tem frio Dizem que não tem frio Dizem que é malhar em frio Dizem que é malhar em frio Tudo eu fiz por você Não quiseste atender Os meus conselhos e a minha opinião Algum dia vai ver Quanto é triste sofrer E de joelhos Vem pedir o meu perdão Na floresta Na floresta Dizem que é malhar em frio E gostei de um bom caminho Mas quando a mulher não tem frio Dizem que é malhar em frio O teu contentamento foi o meu sofrimento Mas não importa o juízo Dizem que é malhar em frio E assim me contendo Esperando o momento E a minha porta Pra você aqui veja Na floresta Na floresta Dizem que é malhar em frio Dizem que é malhar em frio Dizem que é malhar em frio Mas quando a mulher não tem frio Dizem que é malhar em 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 frio E agora vamos de Bid e Alberto Ribeiro O amor não se compra em armazém É dado por alguém de coração E não pede empagamento Nenhum nível de custão O amor não se compra em armazém É dado por alguém de coração E não pede empagamento Nenhum nível de custão Você pediu desculpas a mim Não há de que Pois eu também me vinguei A desforra tirei da sua ingratidão Me esquecendo de você O amor O amor não se compra em armazém É dado por alguém de coração E não pede empagamento Nenhum nível de custão Você pediu desculpas a mim Não há de que Não há de que Pois eu também me vinguei A desforra tirei da sua ingratidão Me esquecendo de você A desforra tirei da sua ingratidão A desforra tirei da sua ingratidão Se todos Dizessem ter amor a Deus O mundo não seria assim Cheio de inveja e maldade Será que está chegando o fim Bem poucos pensam em bondade Só querem a destruição Quase ninguém tem coração Se todos Se todos Dizem ter amor a Deus Dizem ter amor a Deus Dizem ter amor a Deus O mundo não seria assim Cheio de inveja e maldade Será que está chegando o fim Tem poucos pensam em bondade Só querem a destruição Quase ninguém tem coração Quase não se bateu perdoado A ordem é só Sastigar Mas eu vou vingar Por e a paz Dos tempos que não vão Tomar Se todos Se todos Dizem ter amor a Deus Como O mundo não seria assim Cheio de inveja e maldade Será que está chegando o fim Tem poucos pensam em bondade Só querem a destruição Quase ninguém tem coração Quase não se vale perdoado A ordem é só Castigar Mas eu vou vingar O amor e a paz Dos tempos que não voltam mais O amor e a paz Então vamos lá Rapaziada Manda a brasa Alberto Lona Eu gozei Eu gozei Dos teus carinhos Enquanto eu pude gozar Tu me deixaste Que ocultou seu lugar Eu fiz tudo para ter você comigo Com você eu não fui rude Sempre fui um bom amigo Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Quando tu é essa despedida Se eu não sorri Não fiquei de uma tua vida Folha eu Você e os teus carinhos Você e os teus carinhos Você e os teus carinhos Fui um bom amigo Eu não entendi Eu não entendi Quando tu é essa despedida Se eu não sorri Se eu não sorri Não fiquei de uma tua vida Se eu não sorri 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 E você me derrubou Agora mandou Com perdoa e emoção Essa mensagem Tem forma de canção Ouça o que tem pra lhe dizer Com atenção Uma nova vida A luz espera Coração Aceite as flores E procure compreender, sempre vou me guardando pra você Mandei recados, e você não me atendeu Mandei flores, e você me devolveu Agora, mano, com demora e emoção Essa mensagem, em forma de canção Ouça o que tem, vale dizer com atenção Uma nova vida nos espera, coração Aceite as flores, e procure compreender Que vivo me guardando pra você Mas que vivo, que vivo me guardando pra você Ora, que vivo, que vivo me guardando pra você Amor, para que me distes? Uma vez fugistes, isso tudo eu esqueci Agora, vá me deixar em paz Para nunca mais, eu já esqueci de ti Amor, para que me distes? Uma vez fugistes, isso tudo eu esqueci Agora, vá me deixar em paz Para nunca mais, eu já esqueci de ti Hoje tu volta chorando Amor, implorando o meu perdão Eu não sou Deus para lhe perdoar Não adianta chorar Eu não adianta chorar Amor, amor, para que me distes? Uma vez fugistes, isso tudo eu esqueci Amor, implorando o meu perdão Agora, vá me deixar em paz Para nunca mais, eu já esqueci de ti Para nunca mais, eu já esqueci de ti Para nunca mais, meu bem Eu já esqueci de ti Salve Paulo da Portela Não se deve contar glórias Antes da vitória Vocês que sorriram de mim Na esperança do mais alto pedestre O seu castelo roir Uma voeira interna Não se deve contar glórias Não se deve contar glórias Antes da vitória Vocês que sorriram de mim Na esperança do mais alto pedestre O seu castelo roir Uma poeira interna Uma poeira interna Em 1937 Paulo da Portela Fez edição Após ter sido eleito Cidadão samba no Carnaval O seu castelo roir Uma poeira interna Obrigado Obrigado Aplausos 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 o trabalho que o próprio vento semeia, ó mestre, podes deixar, não vou lhe desabotar, jurarei perante a ti, eu guardarei com fervor, conservarei com ardor, o que contigo aprendi. Desta maneira que eu nasci coração, eu também cantarei, quero avistar novas glórias e grazões, de tuas tradições, eu juro conservarei, proibindo o amor, se ocorre o valor, ficarei na mesma teia, eu seguirei trabalhando, colhendo semente plantando, com o mesmo sangue na veia, eu seguirei trabalhando, colhendo semente plantando, com o mesmo sangue na veia. Talvez eu seja o valor, que o amigo citou, como o mesmo sangue na veia, semente do mesmo galho, a prosseguir o trabalho, que o próprio vento semeia, O mestre, ó mestre, podes deixar, não vou lhe desabotar, jurarei perante a ti, eu guardarei com fervor, conservarei com ardor, o que contigo aprendi. Nesta banqueira me amas de coração E cantas com emoção Eu também cantarei Quero conquistar de novas glórias E minhas ondas e suas tradições Eu julgo conservarei Grunificando o amor Se eu for no valor Ficarei na mesma queira Prosseguirei trabalhando Colhendo o semente e prendendo Lume do sangue na beira Prosseguirei trabalhando Colhendo o semente e prendendo Lume do sangue na beira Todo tempo eu me vejo É isso aí Obrigado Nelsão Descobre É isso Mas é hora que a emoção trai a gente Acontece Não chora Não chora Vai como pode Cai na farra Está na hora Não chora Não chora Vai como pode Cai na farra Está na hora Aí vem a primavera Alegrar Alegrar a nossa vida Banhar de aromas O líbido da selva Teu sorriso Do teu amor Do teu jardim florido Encantador Amém Te vem a primavera Alegrar a uma vida O teu perfume Narcotes ao ambiente E as lindas borboletas Hoje com alegre vez Vem borboleta Freixeira voa Em teu é de imperar Rufam suas asas Nas manhãs Alegrar a nossa vida, sonhar-te a honra, no livro e no da selva, teu sorriso, teu amor, o teu jardim florido encantadoramente, vem a primavera, alegrar a honra vida. O teu perfume acortiza o ambiente, grande das portuguesas, o livro alegre vem, vem, portuguesa, mexida, voar, vem, teu é, vem, virar, voa, 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 voa. Vem, por poder, pra rejeira, voa, vem, teu é, vem, virar, ela corre, bom, a glória conquistar. Era a mesma professora Que belas palavras Não reclame pastore É a mesma professora 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 E aí rapaziada, vamos arrumar aquele samba lá então? Embriagar por causa de mulher, não, deixar ela voltar também não, embriagar Embriagar por causa de mulher, não, deixar ela voltar também não, não, não Fica de lá que eu vivo de cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino quis Fica de lá que eu vivo de cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino quis Esta glória te me fez, embriagado não lhe dou, quero encher a alegria desse amor És o adorador, meu seu primeiro Embriagar por causa de mulher, não, deixar ela voltar também não, embriagar por causa de mulher, não, deixar ela voltar também não, arararão Vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Esta glória de viver, me criagado, não lhe dou, quero ir de alegria neste amor. És a dona do meu sofrimento, andas por me ver chorar, choras por me ver cantar, e me agarrar por causa de mulher é tão, deixar ela voltar também não. E me agarrar por causa de mulher é tão, deixar ela voltar também não. Vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Vem cá de lá que eu vivo, vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Vem cá de lá que eu vivo, vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Vem cá de lá que eu vivo, vem cá de lá que eu vivo, vem cá pra ver quem vai ser mais feliz, assim o nosso destino que vive. Para vivermos feliz Mas não vou dizer Adeus e a ex-companheira meu Vou mudar o meu viver Diz o velho ditado É uma realidade Antes de viver só Tu que fala acompanhado Segue o teu destino E eu seguirei o meu Vou vivendo com a sorte Que Deus me deu Vou vivendo com a sorte Que Deus me deu Vou vivendo com a sorte Que Deus me deu Pode ir quando quiser Não vai deixar a saudade em meu coração Enquanto houver No mundo mulher Não morrerei de paixão Chamas que existem no teu coração São chamas da traição E quem se deixar iludir Pelo teu falso amor O abismo vai cair E quem se deixar iludir Pode ir quando quiser Não vai deixar a saudade em meu coração Enquanto houver No mundo mulher Não morrer de paixão Não morrer de paixão Chamas que existem no teu coração Chamas que existem no teu coração Chamas que existem no teu coração Não chamas da traição Nem se deixar iludir Pelo seu falso amor O abismo vai cair És a raiz venenosa Que só nasceu para o mal Quem por engano te apanha Leva o vereiro do portal 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 Doce com placência Comanda a rival E num só pensamento Não deixamos um instante Leva o vereiro do portal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E abandonar Para depois E abandonar Para depois, meu bem E abandonar Este é o verdadeiro Caetano Aplausos Em dois e três meses de ausência Volta embora em clemência Você esqueceu Que me fez temar E o nosso amor morreu Quem não me quer sorrir O favor me deixe irar O meu lar você não volta mais Foi você que me abandonou Por isso meu perdão Eu não lhe dou Este mundo É mesmo assim E melhor Que que no fim Não posso perdoar O pobre coração Que não me sobe a mal Depois de três meses de ausência Volta embora em clemência Você esqueceu Que me fez temar E o nosso amor morreu E o nosso amor morreu Quem não me quer sorrir Por favor me deixe ira Por favor me deixe ira Não posso perdoar Não posso perdoar o pobre coração Que não me sobe a mal Não posso perdoar o pobre coração Não posso perdoar o pobre coração Que não me sobe a mal Não posso perdoar o pobre coração Que não me sobe a mal Não posso perdoar o pobre coração Não posso perdoar o pobre coração Que não me sobe a mal Não posso perdoar o pobre coração Obrigado